E aí Raidu, tá pesado o trem aí, tá? Rapaz, é que o negócio tá começando a melhorar agora, viu meu amigo? Tá, né? Tô participando aqui de um evento aqui de Cauts Gana Que eu nunca tinha participado na minha vida Esse modelo aqui Eu não gosto de mentira não, tô falando a verdade Sim Isso aqui é uma raridade, um negócio desse, viu? Só que aconteceu aí, rapaz Enganchou Vamos voltar um pouquinho E a garaba tá parecida de rumba, galera, aqui, olha Isso, rapaz Pois é, galera, tô mostrando aqui O Raidu, que veio aqui direto da cidade de Fortaleza Veio visitar os familiares E tá participando dessa resenha aqui Ele tá achando é bom Diz, Raidu, que tá achando bom? Rapaz, tá bom, viu Cleio? Maravilhoso aqui Esse nosso serviço que nós estamos fazendo Apesar que tem um cara aqui que tá metendo a cana Que ele não sabe controlar o negócio não, viu? Não tá ajudando Não tá ajudando, né? Mas força aqui não vai faltar não Pra nós morrer esse negócio Mas tem que dar uma força pesada aí Puxar muito, né, Raidu? Pra ter passado pelo treinamento aqui, né? É, né, Raidu? Peraí, peraí Mas eu já tinha visto esse tipo de trabalho aqui? Primeira vez Primeira vez, né? Primeira vez Primeira vez Primeira vez Acabou com aquela garapa de cana Não sabe de onde vem, né? É, não sabe de onde vem É o peso E aqui é uma garapa de cana totalmente natural, viu? Natural, aqui não tem nada de mistura não, viu? Não tem mistura não aqui, viu? Aqui foi tirado agora de manhã O irmão trouxe Essas canas que estão Sendo passadas aqui Olha aí, olha aí Que maravilha E aqui passa seis vezes Toda vez que passar A garapa Desce, viu? Segundo aqui A galera que conhece o negócio É bom quando a cana fica gemendo A engenhoca que geme Viu, Pedro? Segundo diz ele aqui Que a cana só tá boa de De parar de meter aqui Quando ela começa a gemendo Pois é E aqui, pessoal Tem que Tem que ocupar quatro homens aqui, olha Quatro caboclo aqui Pegado dessa Engenhoca aqui Pra poder Controlar Tem que segurar também no pé, viu? Senão a bicha Escapole Tem que deitar um caboclo aqui de boa Vai, vai Olha aí, ó Passa aqui várias vezes A média aqui São seis vezes Mas se passar dez vezes Desce A garapa Isso Olha aí, olha aí, galera Já foi passado cinco vezes, olha aí Eu sei que o caboclo Que ia tomar a garapa de cana aqui Tem que dar uma ajuda também, viu? Qualquer pessoa que ia tomar a garapa de cana aqui De graça Ele vai Desce O cara já correu Doido Mas quem achava que era fácil, Jailhão? Após, eu achei que o negócio era fácil Mas essa cana que é Isso aí é cara, viu? Após, eu tô achando que o Jailhão Tá começando a mudar de cor E aí, Tô? Tu acha que ele aguenta até o final? Eu que não Que ele dá muito vermelho Rapaz Deixa o homem Mas também é a primeira vez, né, Dom? Já tô acostumado A primeira vez é assim mesmo Essa engenhoca aqui Foi feita na serrota mesmo Aqui o irmão Encontrou na serrota Essa engenhoca E aí, olha É daqui que ele tira essa garapa doce de açúcar Pra poder fazer aí A alegria da galera Eita É aqui é onde a engenhoca sofre, viu? Onde o papo se lasca, viu? Nesse juro mito dela aqui Da rocinha do homem aqui Olha aí, mano Olha, agora tá deixando mais do que na primeira vez Vocês não sabem o que é bom O segredo é passar mais vezes Porque na primeira não sai muito não Olha aí Quando o gêmeo sai mais É E a pestadinha, sabe? É E dessa garapa de cana aqui, Raidão Pra quem você levaria um copo Se você fosse levar os caras da Fortaleza? Qual o cabo bom lá de Fortaleza Que merece uma garapa em dentro? Rapaz, eu não gosto de mentira Eu vou falar a verdade pra você Se eu fosse levar pra ele, eu ia levar pro preto Pro preto, né? É, o cabo bom, viu? É, aqui dali O cara não gosta de mentira O cara só fala a verdade Não, esse aí merece Eu ia levar um copinho pra ele, ó O preto merece mesmo, hein? Finalmente não funciona Mas nem todos funcionários Aí, ó Olha aí, o preto ganharia um copo de cana de açúcar, rapaz Depois eu vou trazer todos os meus funcionários aqui Pra gente fazer aqui uma Resenha Uma resenha aqui com esse caldo de cana Que os caras merecem, viu? Eu tô aqui, mas eles tão lá, sabe? Preparando o terreno É, menina, aqui é da família Alexandre, viu? Que é a mistura Ó, rapaz, não É É, aqui é a mistura que vem, tá? Até a forcinha já serve, né, Raidão? Olha, irmão Ai, que uma beleza Mais? Mais um Vai que eu não aguento mais, Raidão Eu nem sei, tu vai fazer caldo de cana Não vai fazer bagaço Calma o que eu tô se reclamando, irmão É, eu pego aí Não, vai me, vai me der Que eu pulo aqui Mas, Lu, será que dá certo Acabou que puxa até o final? Ô, meu Deus do céu Isso aqui já tá meio cansado já Isso aqui já derrubou um negócio aqui pra Eu vou falar Olha, tenta aí, olha Já tem uns Ah, foi o negócio que é Olha O negócio tá puxado, tá puxado o negócio aqui E aqui, galera, a garapa tá ficando, olha Daqui a pouco você não faz uma Ancoar um pouquinho com o pano ali E tira essa parte do bagaço E bota a cana Olha aqui a grossura da cana, irmão, aqui, olha Grossura da cana Cana de primeira, viu Isso aqui é o cara que tem a cana mais grossa aqui, ó, irmão, João Vixi Olha o tamanho da cana dele Olha aí, galera Cana plantada aqui da região mesmo É que foi tirado um quarto Foi, né Tama, mãe, a gente foi tirado um quarto ainda Quer dizer que Porque é pra trazer, né Isso aí quer dizer que é da Três desse tamanho ainda, é pra cima? Não, dá Tirado um quarto Um quarto é isso aqui, né A metade é essa É um quartozinho, né Isso aí Olha aí Tá aqui o pedaço dela, ó Aqui o pedaço, né Elas estão nutridas, né Outra é mais duas É, é O negócio tá sério, né Aqui que é o churrasco que vai pra fora Através do sul, ó Vamos embora Bora lá, Raidão Mostra aí que tu tá Tá treinado Tu vai fazer academia, mano Olha aí Faz a academia da construção, né Né, Raidão Porque o passageiro todinho não abre Olha aí Primeira vez é assim, galera Olha É só pra machucar Primeira vez, olha Eu tô mais grande Mais tarde pra ser a mulher me lantando Porque eu tô muito doce Garantido pra isso Eu vim preparado pra isso Você tá assim um pouco avermelhado Aqui já tá com seis meses Que eu tava me preparando Só pra fazer esse serviço aqui Tem hora que cê faz uma caretinha O pessoal vai ficar anotando Isso É o Raidão, rapaz Raidão aqui não abreira não Aqui é o filho do Zé Sabino E da Terezinha Vai descendo Vai descendo Terceira vez, desce mais, viu Bota lá, minha Pode botar do jeito que cê quiser Tá fazendo ali quase quatro litros de garapa, rapaz Garapa de cana de açúcar Aqui é a genhoca Mas tem cinco como trabalhando pra aguentar isso aqui Porque o Raidão tá com força demais Mas agora já é um jeito, né Mais força